Este ano, o Dia Mundial da Propriedade Intelectual quer reconhecer o potencial dos jovens na procura de novas e melhores soluções. Os jovens têm sido pioneiros a utilizar a sua energia, curiosidade e criatividade para acelerar os desafios da inovação e impulsionar a mudança. Mas esta mudança de paradigma deve ser acompanhada da proteção dos direitos de propriedade industrial no INPE. Transformar as ideias em realidade, gerar retorno económico e criar emprego são algumas das mais-valias da propriedade industrial. E a nossa mensagem deste ano é dirigida aos jovens. Queremos ajudar-vos neste percurso, sensibilizar-vos para a importância de proteger na propriedade industrial os resultados das vossas inovações e criações. Jovens, contem com o INPE para construir um futuro mais promissor, esperando que possam incentivar mais inventores e criadores a trilhar este caminho connosco. Colaborei!